Pelas areias entre palmeiras Fui viajante Viajante por picadas impregnadas de perfumes Que se colaram na minha pele Fui marinheiro de águas rasas Pelas praias das minhas utopias Onde aspirei, extasiado, a marcia da minha juventude Abracei o sol E abracei o sol que me enchia o peito de luz e de solumbramento Caminhei em fascínio Por entre palmeiras Pelas areias douradas Onde eu confidenciava meus amores E do alto da fortaleza da nossa glória Sentado num pequeno muro Sob aquela acássia vermelha Contemplava eu bem baixo A minha esquerda A ponte A ponte que ia para a índia do ano Do lado direito desta A fascinante Bahia Cujas luzes da marginal Refletidas caprichosamente nas suas águas Cintilavam-me Cintilavam-me como pirilampos em festa Há mistérios que não se entendem Nem sequer tem explicação Nem sequer tem explicação Que sem ser de dor Algumas vezes dói E dói sempre Que a nostalgia Silenciosamente me chama Coema e voz de José Carlos Muto Na minha cidade linda Que chamava de morrer Cintilavam-me Cintilavam-me Deu Tchau Diz Minha cidade linda, eu tive em querer A minha cidade linda, ela amava...